Boletim TV Universo Aquele abraço gente amiga, eu peço licença para entrar na sua casa e trago agora as principais informações na segunda edição do Boletim TV Universo. Polícia Militar fecha algumas UPPs e libera agentes para policiamento ostensivo. Apoiadores de políticos batem boca no Largo da Carioca. Hoje é segunda-feira, 26 de agosto de 2024. Está no ar a segunda edição do Boletim TV Universo. Apoio, Universidade Salgado de Oliveira, Jornal o São Gonçalo e Rádio Mania. Niterói homologa a licitação para a elaboração de estudos sobre drenagem em Caraí. Empresa vencedora fará o estudo no prazo de seis meses para iniciar a obra. A cada proximidade do verão, o morador da Zona Sul de Niterói já fica apreensivo. Isso porque diversas ruas dos bairros de Caraí e Santa Rosa ficam submersas a cada chuva, um pouco mais intensa. A EMUSA homologou no diário oficial do sábado o resultado da licitação para a escolha da empresa responsável pela elaboração de estudos hidrológicos e de projeto básico de drenagem, visando a eliminação de pontos de enchente no entorno do estádio Caio Martins, em Caraí. O estudo de avaliação terá de ser entregue no prazo de seis meses. O projeto vai custar um pouco mais de R$ 1,4 milhão aos cofres públicos. Polícia Militar fecha algumas UPPs e libera agentes para policiamento ostensivo. Medida pode indicar o fim de um projeto que dura 12 anos. O governo do Estado não confirma de maneira oficial. Porém, o fechamento de algumas unidades de polícia pacificadora podem ser um indício de que o programa de segurança pública possa estar chegando ao fim. O que a Secretaria de Polícia Militar confirma é que haverá uma reestruturação das UPPs para liberar mais de mil policiais militares para reforçar o patrulhamento nas ruas do Rio. De acordo com o projeto, duas UPPs serão reposicionadas operacionalmente, transferindo suas estruturas administrativas e operacionais para os batalhões de área. São os casos da UPP do Andaraí, que passa a ser gerida pelo 6º BPM, e da UPP Prazeres, que passa para o Batalhão da Praça da Harmonia. Apoiadores de políticos se desentenderam no Largo da Carioca, no centro do Rio. Tudo aconteceu na frente de uma cabine da Polícia Militar. A confusão foi formada quando grupos que defendem ideais políticos distintos se encontraram no Largo da Carioca. Houve discussão e o tumulto se formou. Um dos grupos usava a caixa de som na hora da discussão. O clima esquentou e a turma do Deixadiço se meteu na confusão. Cenas lamentáveis. E assim a gente completa a segunda edição do Boletim TV Universo. Arroba TV Universo 32 são as nossas redes sociais. Você pode se inscrever agora em nosso canal no YouTube, ativar as notificações assim que sair um novo boletim. Você vai ficar muito bem informado. Eu retorno amanhã para atualizar as principais informações do Rio e da região metropolitana. Tenham todos uma ótima noite.